Ao cumprimentar o excelentíssimo presidente de exercício, pastor Gilmar Soares da Fonseca, estando os cumprimentos aos nobres colegas vereadores, funcionários da casa, internautas e ouvintes da Rádio Guaíra e ao público que nos honra com a vossa presença. Minha boa noite. Gostaria de novamente colocar aqui o procedimento da casa legislativa, a responsabilidade das comissões, e é por isso que a casa, na verdade, é feita de 11 vereadores, a comissão, três vereadores, e cada comissão analisa a sua responsabilidade ali que tem para analisar. Por isso que, novamente, aqui explicando o meu voto, como conhecedora da minha atribuição e de direito. Gostaria aqui de parabenizar, somente nessas explicações pessoais, os 50 anos da Igreja Messiânica, do Jurei Center, que esteve o vice-prefeito Beto, o presidente de exercício Gilmar. Esses 50 anos não são cinco anos, não são cinco dias, e parabenizar essa comunidade da Messiânica que vem aí se dedicando a divulgar os ensinamentos, os benefícios do Jurei, que eu respeito muito. Meus pais eram muito amigos da família Teniguchi, e externaram aqui publicamente esses parabéns. Podem analisar também, ontem estivemos na Elza, presentes ali do movimento do Luquinhas, a resistência poética, foi muito bonito. Tomara que tenha o terceiro, quarto, quinto, não é, Elza? Estaremos presentes, os nobres colegas vereadores também, participem, que é um evento do bem, só de pessoas talentosas, pessoas que estão aqui acrescentando a nossa cultura, do nosso município. Gostaria também de colocar aqui em público sobre a PLC 315, que o nosso executivo conseguiu sete milhões anuais dos royalties. E eu acredito que esse ano ainda venha por aí, eu acho que uns quatro milhões para investir no nosso município, para amenizar todo o esforço do nosso prefeito Heraldo Trento. No mais, aí veio a Arena, o multiuso, que participamos, e vamos acrescentar a Guaíra, e juntos pelo progresso do nosso município. Muito obrigada.